Música Prezados senhores e senhoras, boa tarde. Nesta tarde faremos a composição da mesa 4, Interpretação e Poder. Nesta composição, contaremos com a participação do Dr. Rafael Salatini de Almeida. Aplausos Doutor Rafael é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela USP, bacharel e mestre em Direito pela Univem, doutor em Ciência Política pela USP, pós-doutor em Sociologia pela USP e pós-doutor em Ciência Política também pela USP. Professor do curso de Relações Internacionais da UFGD 2009-2010, do curso de Especialização em Direitos Humanos e Cidadania da UFGD 2010, do curso de Relações Internacionais da Unesp Marília desde 2011, do curso de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp Marília desde 2013, coordenador do grupo de estudos Pacto, Paz, Cultura e Tolerância desde 2011, e doutorando em Direito na Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campos de Jacarezinho. Contamos também com a participação do Dr. Alfredo Atié Jr. Dr. Alfredo é presidente da Academia Paulista de Direito, exerce a função de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrante da 26ª Câmara de Direito Privado, mestre em Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo, professor e pesquisador da Escola Paulista da Magistratura, pesquisador da Universidade de São Paulo, membro permanente do Fórum Mundial em Direito, Justiça e Desenvolvimento do World Bank, membro observador da Uncitral ONU, foi professor da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista, fundador do São Jus, Centro Interdisciplinar para a Solução de Conflitos Ambientais, fundador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, entre outras atribuições. Nesse momento, passo a palavra ao doutor Rafael, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Uma feliz alegria estar aqui presente com vocês. Esse campus da Universidade de São Paulo, minha instituição de origem, eu ainda não conhecia. É um campus muito bonito, uma faculdade muito bonita. Estou aqui desde manhã e fiquei encantado aqui com o espaço de vocês. E, para mim, é uma grande alegria também poder participar desse evento patrocinado pelo Instituto Noberto Bob, que é um Instituto pelo qual eu tenho um carinho muito grande, não só por ele ter essa maravilhosa função de divulgar o pensamento, as ideias do professor Noberto Bob, mas também porque as pessoas, as figuras humanas do Instituto, são pessoas pelas quais eu tenho um grande carinho, desde a primeira vez que eu entrei no Instituto, curioso para conhecer as atividades, eu fui recebido e continuo sendo recebido sempre que eu vou lá, de forma muito carinhosa. Queria agradecer ao diretor científico do Instituto, o professor César Mortário Barreira, ao presidente do Instituto, o Celso Asi, o Marcelo Granato, também envolvido nas atividades do Instituto Noberto Bob, o professor Celso Laffer, que estava aqui presente, que é o patrono do Instituto, e outras personalidades que estão aqui, pelas quais eu tenho o mesmo carinho, o professor José Francisco Dias, da UniOESH, a professora Elza Boitô, da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, do campus do Largo São Francisco, colega que eu tive a agradável oportunidade de conhecer hoje cedo, e aqui está ao meu lado, o doutor Alfredo Aité Jr., Atchê Jr., é isso? Atchê? Nome difícil para mim. E todo o público que está aqui presente, é sempre muito interessante nós nos encontrarmos com pessoas com afinidades em comum, e acredito que a figura do professor Norberto Bob, que eu comecei estudando de forma tão isolada no início da minha graduação, no Departamento de Ciência Política da USP, que é um departamento de muita influência norte-americana, e que, desde a época em que eu estudava lá, passava principalmente autores americanos para serem lidos, e, entre uma ou outra aula, eu me encontrei com esse autor italiano, que até hoje eu venho tentando desvendar, venho tentando estudar, e talvez isso seja mais... Talvez não. Certamente é muito mais interessante fazer entre pessoas com o mesmo interesse, com a mesma afinidade de conhecer esse grande filósofo. O professor Norberto Bob é um nome muito ligado ao tema da democracia. Inúmeras obras que ele publicou versaram sobre o tema da democracia. A democracia foi, para além de um tema, um dos maiores ideais do trabalho e da pessoa do professor Norberto Bob, mas eu trouxe aqui para vocês uma apresentação preambular, uma apresentação simples sobre o tema antitético da democracia. Eu pesquisei alguns textos em que o professor Norberto Bob descreve a temática da ditadura, e eu queria dividir com vocês essas ideias bobianas sobre esse tema bastante específico do pensamento político, e tentar argumentar que, para além de um teórico da democracia, o Bob era, de fato, um teórico das formas de governo, entre as quais a ditadura é uma forma inescapável. Essa pesquisa foi feita dentro de um programa de pós-doutoramento em sociologia na Universidade de São Paulo, e sob o fomento do Conselho Nacional de Pesquisa, entre 2015 e 2017, e ainda hoje é um texto inédito no qual eu estou trabalhando. Eu vou ler para vocês. Embora, concernentemente ao tema das formas de governo, o filósofo Norberto Bob seja especialmente lembrado como um atento estudioso do tema eunômico da democracia, a partir de obras que se encontram, obras que se tornaram clássicas, como Ensaio sobre a Ciência Política na Itália, de 1969, Qual o Socialismo, de 1977, O Futuro da Democracia, de 1984, Liberalismo e Democracia, de 1985, entre outras, é possível igualmente encontrar no interior de sua extensíssima obra um arguto estudo do tema oposto, o tema desnômico da ditadura. Contudo, como em geral os demais textos bobianos, o tema da ditadura se encontra não recolhido numa única obra ou mesmo num único texto ou capítulo, mas, sim, disperso em mais de um escrito, especialmente o ensaio Democracia e Ditadura, de 1954, publicado na coletânea Política e Cultura, do ano seguinte, a obra A Teoria das Formas de Governo no Pensamento Político, que é uma obra de 1976, o verbete Ditadura e Democracia, de 1978, publicado no volume 4 da Enciclopédia Einaldi, que é do ano seguinte, e depois compilado na obra Estado, Governo e Sociedade, de 1985, o ensaio Governo dos Homens ou Governo das Leis, de 1983, compilado no livro Futuro da Democracia, do ano seguinte, entre outros textos menores. Nesses textos, Bob analisa, em geral, a ditadura sob três critérios metodológicos, a análise ou sistemática, a história ou cronologia, e a valoração ou axiologia. Tais critérios foram especialmente utilizados para o estudo de toda a teoria das formas de governo na citada obra A Teoria das Formas de Governo na História do Pensamento Político, que consiste num curso oferecido no ano acadêmico de 1975 a 1976, sendo aplicados as teorias das formas de governo de Platão a Marx. Mas, nessa mesma obra, Bob apresenta um capítulo dedicado ao tema da ditadura, o capítulo 14, no qual escreve que hoje, tanto na linguagem comum como na especializada, dos três termos tradicionalmente empregados para indicar um governo absoluto, exclusivo, pessoal, moral e juridicamente condenável, tirania, despotismo e ditadura, os dois primeiros caíram em desuso, ao passo que só o terceiro é usado continuamente, aplicado a situações mais diversas, de modo que ditadura terminou por prevalecer. Nesse sentido, afirma Bob, citando os exemplos contemporâneos mais importantes, começou-se a falar em ditadura a propósito do fascismo italiano, depois do nacionalsocialismo alemão, do estalinismo e, por fim, de todos os governos, inclusive o dos coronéis gregos e o do general Pinochet, no Chile, cujo regime constitucional foi afastado pela força e onde, depois da conquista do poder por um grupo armado, o governo continua a ser exercido com violência, supressas todas as liberdades civis e políticas. Sob o ponto de vista histórico, explica a Bob que ditadura, como tirania e despotismo, é um termo que nos vem da antiguidade clássica, embora do mundo romano e não do helênico, esclarecendo que, em Roma, chamava-se de ditador um magistrado extraordinário, ocupante de cargo instituído por volta do ano de 500 a.C. e que perdurou até o fim do século III a.C. Sob o ponto de vista analítico, por sua vez, afirma que o ditador era nomeado por dois cônsules, em circunstâncias extraordinárias, como uma guerra ou uma rebelião, e que, dada a excepcionalidade da situação, o ditador receberia poderes extraordinários, consistindo, sobretudo, no desaparecimento da distinção entre o Império Domi, o comando soberano exercido dentro dos muros da cidade, sujeito a limites que hoje chamaríamos de constitucionais, e o Império Militai, comando exercido fora dos muros caracterizados pela ausência de tais limites. Continue explicando, Bob, que o contrapeso de caráter excepcional do poder ditatorial consistia na sua interinidade, pois o ditador era nomeado só pela duração da tarefa extraordinária que ele era confiada, em hipótese alguma deveria exceder o período de seis meses, ou o mandato do cônsul que o nomeara. De modo que o ditador romano era, portanto, um magistrado extraordinário, mas perfeitamente legítimo, cujo poder estava previsto pela Constituição e que se justificava pelo estado de necessidade, que constitui, do ponto de vista jurídico, um fato normativo, o qual suspende a situação jurídica precedente ou estabelece uma nova situação jurídica. Bob apresenta, então, um quadro resumido das características da ditadura, afirmando que tais características, quanto a ditadura romana, podem ser resumidas brevemente assim, estado de necessidade, no que concerna a legitimação, excepcionalidade dos poderes, consistindo, sobretudo, na suspensão das garantias constitucionais, ordinárias, unidade de comando, sendo o ditador sempre um indivíduo, caráter temporário da função, ou, em outros termos, a ditadura romana é, portanto, uma magistratura monocrática, com poderes extraordinários, mais legítimos, ou seja, constitucionais, ilimitada no tempo. Comparativamente, Bob assevera que essas características permitem distingui-la conceitualmente da tirania e do despotismo, termos que, na linguagem ocorrente, são muitas vezes confundidos, considerando que a tirania é monocrática, tem poderes extraordinários, mas não é legítima, nem necessariamente temporária, enquanto o despotismo é também monocrático, tem poderes excepcionais, é legítimo, mas não temporário, pelo contrário, é um regime de longa duração. Concluindo-se que as três formas têm em comum o caráter monocrático absoluto do poder, mas a tirania e a ditadura diferem no que respeita à legitimidade, a ditadura tendo uma base de legitimidade que falta a tirania, ao passo que o despotismo e a ditadura diferem no que diz respeito ao fundamento da legitimidade, sendo histórico-geográfico no despotismo e um estado de necessidade na tirania. Além do mais, finalmente, a ditadura se distingue da tirania e do despotismo devido ao seu caráter temporário, ressalvando-se que é justamente a natureza temporária da ditadura que sempre a distinguiu da tirania e do despotismo, como forma positiva de governo, a qual, portanto, não se confundia com as formas corrompidas ou negativas, afirmando, Bob, conforme a corroboração dessas referências, textualmente, em obras clássicas de Maquiavel, que ressalta o caráter executivo e não legislativo da ditadura, Bodin, que ressalta o caráter temporalmente limitado e não perpétuo da ditadura, e Rousseau, um autor sentidamente ausente na obra de 1976, que ressalta igualmente o caráter executivo e não legislativo, assim como temporalmente limitado da ditadura. Em seguida, Bob se dedica a analisar o estatuto da ditadura no pensamento marxista, afirmando que, contudo, a história da ditadura executiva, que estudamos através de Maquiavel, Bodin e Rousseau, é apenas uma parte da história da ditadura, restando que precisaremos referir a segunda parte dessa história para esclarecer o conceito de ditadura na literatura marxista. Bob afirma que a dissociação entre o conceito de ditadura e o de poder monocrático, mediante a interpretação do governo provisório revolucionário como ditadura, assinala a passagem do uso clássico do termo para o uso marxista engelsiano ou leninista que introduziu e divulgou as expressões ditadura da burguesia e ditadura do proletariado no sentido de domínio de toda uma classe social, não de uma pessoa ou de um grupo. Mas os pensadores marxistas não foram os primeiros pensadores socialistas a recorrer ao conceito de ditadura, nem a fojar o conceito de ditadura de classes, como Bob esclarece mais à frente, afirmando que um passo adicional na história da ditadura moderna que serve de prelúdio à teoria marxista e leninista da ditadura foi o dos infelizes precursores de uma revolução não burguesa mas socialista e igualitária, Babelf e Bu Onahot e seus contemporâneos, companheiros e protagonistas da Conspiração dos Iguais de 9 e 10 de setembro de 1795. Por fim, Bob faz referência aos teóricos do pensamento político iluminista, afirmando que nos nossos comentários estariam incompletos se não observássemos que algumas frases, como a que fala de uma vontade iluminada e a que chama de sábios os líderes do governo revolucionário, sugerem a aproximação entre a ditadura revolucionária e o despotismo esclarecido ou iluminado, aceita, como vimos, por alguns sábios da era do iluminismo, sugerindo ainda não ter dúvida de que há um vínculo entre o despotismo na acepção positiva e a ditadura que sempre teve uma conotação positiva. Bob continua seu estudo sobre a ditadura no verbete Democracia e Ditadura que publicará na enciclopédia Einaldi e, posteriormente, inserirá como um capítulo da obra Estado, Governo e Sociedade, no qual distinguirá a ditadura dos antigos da ditadura dos modernos. Em primeiro lugar, Bobbio afirma que, à medida em que a democracia foi considerada como a melhor forma de governo, como a menos má, como a forma de governo mais adaptada às sociedades economicamente, civilmente e politicamente mais evoluídas, a teoria das formas de governo em seu uso prescritivo simplificou a tipologia tradicional e polarizou-se em torno da dicotomia democracia autocracia. Volto a afirmar, então, que, no uso corrente, porém, o termo que veio prevalecendo para designar o segundo membro da dicotomia não é autocracia, um termo de Kelsen, mas ditadura, e que hoje está, de tal maneira generalizado, o costume de chamar de ditaduras a todos os governos que não são democracias e que, geralmente, surgiram derrubando democracias precedentes, que o termo tecnicamente mais correto autocracia acabou por ser relegado nos manuais de direito público e a grande dicotomia hoje dominante não é a que se funda sobre a contraposição entre democracia e autocracia, como fazia Kelsen, mas a que contrapõe, embora com o uso historicamente distorcido do primeiro termo, a ditadura à democracia. Reconhece, assim, que a denominação de ditadura aplicada a todos os regimes que não são democracias difundiu-se, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, tanto através do acesso em torno do debate sobre a forma de governo instaurada na Rússia pelos bolcheviques, que se alinhou das formas variadas em torno da interpretação do conceito marxista de ditadura do proletariado, quanto através do uso feito pelos adversários do termo ditadura para designar os regimes fascistas a começar do regime italiano. Todavia, remontando a discussão à questão antiga, Bob afirmará que esta contraposição da ditadura à democracia num universo de discurso em que a democracia assumiu um significado predominantemente eulógico, terminou por fazer de ditadura, contrariamente ao uso histórico, um termo com significado predominantemente negativo, que na filosofia clássica era próprio de termos como tirania, despotismo e, mais recentemente, autocracia. Ressalvando-se novamente que tanto quanto tirania, despotismo e autocracia, também ditadura é um termo que nos vem da antiguidade clássica, mas a diferença destes últimos teve originalmente e durante séculos uma conotação positiva. Bob explicará que chamou-se de Tator em Roma um magistrado extraordinário instituído por volta do ano de 500 a.C. e mantido até o fim do século III a.C., que era nomeado por um dos consulis em circunstâncias excepcionais, como poderiam ser a condição de uma guerra ou o debilamento de uma sublevação, e ao qual eram atribuídos, em decorrência da excepcionalidade da situação, poderes extraordinários que consistiam, sobretudo, no enfraquecimento da distinção entre o Império Dome e o Império Militar, que era o comando militar exercido para além dos muros enquanto tal não sotoposto a limites constitucionais. Novamente explica que a exorbitância do poder do ditador era contrabalanceada pela sua temporaneidade. O ditador era nomeado apenas para a duração do dever extraordinário que lhe fora confiado e, de todo modo, por um período não maior do que seis meses e não maior do que a permanência no encargo do cônsul que o havia nomeado e que o ditador era, portanto, um magistrado extraordinário mas legítimo, pois sua instituição era prevista pela Constituição e o seu poder justificado pelo estado de necessidade. O estado de necessidade é considerado pelos juristas como um fato normativo, um fato idôneo para suspender uma situação jurídica precedente e dar existência a uma situação jurídica nova. Renova também, Bob, o resumo das características anteriormente apresentado ressaltando-se que, em poucas palavras, as características da ditadura romana eram o estado de necessidade com respeito à legitimação, os plenos poderes com respeito à extensão do comando, a unicidade do sujeito investido do comando e a temporaneidade no cargo. Ademais, em termos comparativos, reconhece-se que, enquanto magistratura monocrática com poderes extraordinários mais legítimos e limitada no tempo, a ditadura sempre se distinguiu da tirania e do despotismo que, na linguagem corrente, são frequentemente confundidos, pois o tirano é monocrático, exerce um poder absoluto, mas não é legítimo e nem mesmo é necessariamente temporâneo, enquanto o déspota é monocrático, exerce um poder absoluto, é legítimo, mas não temporâneo, ao contrário, sendo um regime dos longos tempos, como demonstra o exemplo clássico do despotismo oriental. Concluindo-se que todas essas três formas têm em comum a monocraticidade e a absoluticidade do poder, mas tirania e ditadura se diferenciam porque a segunda é legítima e a primeira não, enquanto despotismo e ditadura se diferenciam porque, embora sendo ambas legítimas, o fundamento de legitimidade do primeiro é de natureza histórico-geográfica, enquanto do segundo é um estado de necessidade. desse modo, Bob afirma que a característica à base da qual a ditadura se diferencia tanto da tirania quanto do despotismo é, essencialmente, a temporaneidade, sendo que, precisamente, essa característica fez com que os grandes escritores políticos tenham dado um juízo positivo do Instituto da Ditadura, de Maquiavel até Rousseau. Em seguida, Bob passa a analisar a ditadura moderna, afirmando que, só na Idade Moderna, na Idade das Grandes Revoluções, o conceito de ditadura foi estendido ao poder instaurador de uma nova ordem, isto é, ao poder revolucionário que, como tal, para falar com Maquiavel, desfaz as velhas ordens para fazer novas ordens, ressaltando, especialmente, a obra A Ditadura de Karl Schmitt, uma obra de 1921, no qual o jurista alemão distinguia a ditadura comissária, equivalente à ditadura dos antigos, da ditadura soberana, equivalente à ditadura dos modernos. No capítulo 4, da teoria das formas de governo na história do pensamento político, Bob já havia analisado com alguma parcimônia as ideias de Schmitt sobre a ditadura, afirmando que, conforme observei no capítulo sobre Baudin, Schmitt chama a ditadura tradicional de ditadura comissária para distingui-la de uma outra forma que vamos encontrar na Revolução Francesa, por exemplo, e que denomina de soberana. Segundo Bob, Schmitt explica que, enquanto a ditadura delegada ou comissária limita-se a suspender a Constituição justamente para defendê-la, a ditadura soberana vê, em toda a ordenação política existente, um estado de coisas que precisa alterar completamente com suas próprias ações, de modo que, portanto, não suspende a Constituição em vigor com fundamento num direito que ela própria prevê, mas procura criar uma situação na qual seja possível impor uma Constituição que entende ser autêntica. Por outro lado, a ditadura soberana que Schmitt chama desse modo porque o ditador tem o poder soberano e não o poder delegado, nasce também de um estado de necessidade, propondo-se desde o princípio como o poder excepcional temporário pela sua natureza, mas cuja tarefa atribuída é muito mais ampla, tratando-se não só de dar remédio a uma crise parcial do Estado, como uma guerra ou uma subversão, mas resolver a crise total, que questiona a própria existência do Estado, como pode ser uma guerra civil revolucionária, ao passo que o ditador comissário se mantém dentro dos limites constitucionais. O ditador soberano põe em jogo toda a constituição pré-existente, atribuindo-se a tarefa extraordinária de instituir uma outra ordem. Em outras palavras, Bob explica que o ditador comissário é constituído enquanto o ditador soberano é constituinte, ou seja, o primeiro é investido do poder próprio da autoridade constituída, enquanto o segundo resulta de uma autoinvestidura ou de investidura só simbolicamente popular, aduzindo-se ainda a título histórico que o exemplo dado por Schmidt de ditadura soberana é o da Convenção Nacional que decidiu em 10 de outubro de 1793 suspender a Constituição Francesa do mesmo ano, que não voltou a ter vigor nunca mais, determinando que a França fosse governada provisoriamente por um governo revolucionário até que estabelecesse a paz. Sobre a relação entre ditadura e governo revolucionário, Bob afirma que não há dúvida a respeito da continuidade existente entre a ditadura clássica ou comissária e a soberana e revolucionária, embora uma ditadura soberana possa ser também antirevolucionária, uma vez que esta última modalidade apresenta de modo muito nítido as duas características da excepcionalidade e do caráter temporário, mesmo que seus limites temporais não sejam pré-estabelecidos. Bob ressalta que excepcionalidade e caráter temporário são dois atributos estreitamente interligados. Toda situação excepcional é vista, em princípio, como temporária, que quando surge um governo excepcional, revolucionário, ele é sempre provisório, embora se prolongue no tempo. E, por fim, que o que distingue a ditadura soberana da ditadura comissária é, antes de mais nada, a perda do caráter monocrático. A ditadura jacobina não é uma ditadura de uma pessoa, apesar da importância da figura de Robespierre, mas sim de um grupo revolucionário, concretamente do Comitê de Salvação Pública da França. Continua afirmando que a segunda e mais importante característica que distingue a ditadura comissária da ditadura soberana é a extensão do poder, que não se limita mais à execução de um comando, embora excepcional, mas se estende à promulgação de novas leis ou mesmo de uma nova Constituição, ainda que, no caso específico, o governo revolucionário francês tendesse a se apresentar como uma ditadura no sentido clássico e, portanto, como um governo que não abole, porém suspende excepcional e provisoriamente as garantias constitucionais. Bob afirma que é preciso notar também que, embora em termos abstratos seja clara a diferença entre ditadura comissária soberana, que é a distinção entre ditadura clássica e moderna, entre uma ditadura constitucional e constituída e uma outra extra-constitucional e constituinte, de fato, os limites que separam uma da outra nem sempre são fáceis de estabelecer. Não parece haver dúvida, porém, de que, do ponto de vista da ditadura clássica, a ditadura soberana, revolucionária ou antirevolucionária, não é mais uma ditadura, porém, uma forma diversa de governo que os autores clássicos chamam de tirania, uma denominação odiosa que os ditadores modernos não aceitariam e que, quando o ditador, usando o poder que lhe foi confiado, se apropria de um poder maior, tornando-se soberano, para um escritor clássico, ele deixa de ser um ditador e passa a ser um tirano. No verbete democracia e ditadura, Bob afirmará sobre a ditadura revolucionária que também essa ditadura nasce num estado de necessidade e exerce poderes excepcionais e, por sua natureza, temporâneos, ao menos nos propósitos iniciais, sendo por essas razões que a ela se dá o nome de ditadura. Mas a tarefa que lhe é atribuída ou que ela se atribui é muito mais vasta. não é mais a de remediar uma crise parcial do Estado, como pode ser uma guerra externa ou uma insurreição, mas sim a de revolver uma crise total, uma crise que põe em questão a existência mesma de um determinado regime, como pode ser uma guerra civil, ou seja, uma guerra que pode assinalar o fim do velho ordenamento e o nascimento de um novo ordenamento jurídico. Continua Bob afirmando que, enquanto o ditador comissário é investido do próprio poder pela Constituição, isto é, tem um poder constituído, o ditador soberano recebe o próprio poder de uma autoinvestidura ou de uma investidura simbólica, mas só simbolicamente popular, e mesmo um poder constituinte. Ressaltando novamente que, como um caso exemplar desse tipo de ditadura, pode ser recordado o da Convenção Nacional de 1793 na França, que suspendeu a Constituição daquele ano e estabeleceu um governo provisório, também chamado de revolucionário, até que se alcançasse a paz, e que, com respeito à ditadura clássica, a ditadura jacobina não era mais uma magistratura monocrática, em que pesasse a personalidade de seu líder, mas sim uma ditadura de um grupo revolucionário. Bob concluirá, novamente, que a característica distintiva mais importante entre ditadura clássica e ditadura moderna está na extensão do poder, que não está mais apenas circunscrito à função executiva, mas se estende à função legislativa, inclusive à função constituinte. Mesmo se, no caso específico, o governo revolucionário francês tendesse a se apresentar como um governo que não abolisse, mas suspendesse excepcionalmente e provisoriamente a Constituição, portanto, como uma ditadura no sentido clássico da palavra, sendo que, na realidade, a diferença da ditadura revolucionária, ou que é o mesmo contra a revolucionária, com respeito à comissária, deve ser relevada não através das declarações de princípios, entre os quais nunca falta o solene anúncio da própria temporaneidade, mas nos fatos, isto é, nos efeitos por ela produzidos no ordenamento precedente. Nesse sentido, Bob volta a analisar o tema da ditadura revolucionária, informando que um passo ulterior na história da fortuna do Conselho de Ditadura foi a que fizeram dar os desafortunados precursores da conspiração dos iguais, de dezembro de 1795, considerando que, em seu pensamento, em particular no pensamento de Buonarrote, estava bem clara a ideia de que a revolução deveria ser realizada por um punhado de homens simultaneamente audazes e iluminados, e de que a explosão revolucionária deveria seguir um Estado transitório marcado pelo exercício de poderes excepcionais concentrado nas mãos de poucas pessoas, verdadeiro precedente histórico do Estado de Transição que seria proposto por Marx e por Lenin, e por fim de que a nova sociedade dos iguais deveria ser instaurada somente depois que a ditadura revolucionária conseguisse eliminar todos os vestígios do passado, recorrendo para tanto, se necessário, a violência, não apenas contra os opressores do povo, mas também contra o próprio povo considerado como incapaz de se regenerar por si mesmo. Analisando assim o pensamento revolucionário desses conspiracionistas, Bob escreve que uma das tarefas que Buonarrot atribui ao governo revolucionário dos sábios consistia em preparar a nova Constituição que deveria concluir a fase revolucionária, mostrando deste modo, para além de qualquer dúvida, que a característica saliente da ditadura revolucionária era o exercício do poder soberano por excelência, que é o poder constituinte. Bob ressaltaria que, não diversamente do uso clássico do termo, também no novo contexto, ditadura, embora tendo alterado seu significado descritivo, não perdera nada da originalidade envolvida os aspectos conotativos, positivos, com respeito ao significado valorativo, visto que a diferença do uso moderno, no qual a ditadura, enquanto contraposta à democracia, assumiu, como já foi observado, uma conotação quase sempre negativa. O primeiro uso de ditadura para designar a ditadura revolucionária e, de resto, também a ditadura militar, recente-se do favor de que gozou o magistrado romano, chamado em situações excepcionais para salvar a república de uma guerra ou de uma rebelião. E o termo acabou por ser ainda usado com uma conotação geralmente positiva. Sem se esquecer de relembrar que, quando Bonarote chama de iluminada a vontade do comitê de corajosos que devem guiar a revolução e de sábios os componentes do governo do estado de transição, convida-nos a aproximar a ideia da ditadura revolucionária da ideia de despotismo iluminado. Sobre a teoria marxista da ditadura, Bob afirmará mais de uma vez que a ideia da ditadura revolucionária como governo provisório e temporário imposto por circunstâncias excepcionais passou na teoria e na plática de Blanqui, mas não na teoria política de Marx que falou de ditadura do proletariado no sentido de domínio de classe e não de um comitê ou muito menos de um partido e portanto no sentido tradicional de forma típica de exercício do poder não naquele sentido que o termo tinha substancialmente conservado nas passagens da ditadura clássica à moderna. As únicas observações feitas por Marx sobre o estado de transição são extraídas da experiência da comuna de Paris entre março e maio de 1871 durante a guerra franco-prussiana e dedicam-se a mostrar que o governo da comuna é uma forma de democracia mais avançada do que a democracia representativa dos mais avançados estados burgueses. Resguardando que, não obstante, no prefácio aos escritos de Marx sobre as guerras civis da França, Engels vê na comuna de Paris uma primeira grande e terrível prova da ditadura do proletariado e que isto torna ainda mais exemplamente evidente que uma coisa é o domínio de classe, ditadura em sentido não técnico, outra coisa é a forma de governo em que este domínio se exprime, que de fato não era, no caso da comuna, ao menos na interpretação de Marx, uma ditadura em sentido técnico. Bob concluirá que na expressão marxiana ditadura do proletariado, o termo ditadura não tem um significado valorativo particularmente relevante. Desde o momento em que todos os estados são ditaduras no sentido de domínio de uma classe, o termo indica substancialmente um estado de coisas e tem, portanto, um significado essencialmente descritivo. Desse modo, para Bob, a passagem do significado valorativo positivo próprio da ditadura, seja como magistratura, seja como governo revolucionário, ao significado valorativo negativo, hoje predominante, ocorreu em decorrência do fato de que por ditadura se entende agora cada vez mais não genericamente o domínio de uma classe, mas uma forma de governo, isto é, um modo de exercício do poder. Porém, a maior novidade da interpretação bobiana da instituição da ditadura aparecerá no ensaio Governo dos Homens ou Governo das Leis, compilado no livro O Futuro da Democracia, no qual Bob afirma que, do estado de exceção, nasce, nos primeiros séculos da República Romana, a instituição do ditador e que, em torno dessa instituição, giraram e giram até hoje as reflexões mais interessantes e pertinentes sobre o governo do homem. Considerar a Bob, desta arte, que o ditador romano é o caso exemplar da atribuição a uma única pessoa de todos os poderes, dos plenos poderes e, portanto, do poder de suspender, mesmo que temporariamente, a validade das leis nominais numa situação de particular gravidade para a sobrevivência mesmo do Estado, de modo que o ditador representa bem o conceito de que o governo do homem deve ser sempre interpretado com referência às circunstâncias que dele revelam necessidade. Sendo que, em alguns dos maiores escritores políticos da Idade Moderna, de Maquiavel Rousseau, a ditadura é apresentada como exemplo de sabedoria política, na medida em que reconhece a utilidade do governo do homem, mas o admite apenas em caso de perigo público e apenas enquanto durar o perigo, de modo que o dever do ditador é exatamente o de restabelecer o Estado normal e, com isso, a soberania das leis. Porém, Bobbio afirma que, mesmo quando a ditadura, afastando-se de seus princípios constitutivos, tende a perpetuar-se no tempo e aparece, então, o homem de exceção que transforma o poder constitucional do ditador pro tempore num poder pessoal, a justificação do prolongamento indefinido dos plenos poderes está sempre fundada sob a gravidade excepcional e a imprevisível duração da crise. Nesse sentido, segundo Bobbio, trata-se, em geral, de uma crise catastrófica, de uma crise não interna ao regime, finda a qual o ordenamento retoma o seu curso regular, mas de uma crise externa, isto é, de uma crise que prenuncia a passagem de um ordenamento ao outro, no qual o aparecimento de um homem da história universal, para usar a expressão de Hegel, como César, representa a travessia turbulenta, caracterizada por uma longa e cruenta guerra civil, da república ao principado. Bobbio, então, retornará novamente a teoria schimittiana, afirmando que a distinção introduzida por Schmidt entre ditadura comissária e ditadura soberana reflete a diferença entre os plenos poderes como instituição prevista pela Constituição e os plenos poderes assumidos por fora da Constituição pelo chefe destinado a derrubar um antigo regime e a instaurar um novo, constituindo em uma diferença que não exclui a pertinência de ambos a um gênero comum, o gênero do poder excepcional e temporário, mesmo se, no segundo caso, a duração não está constitucionalmente estabelecida. Dessa forma, nas palavras de Bobbio, a ditadura soberana ou constituinte, seja exercida por um indivíduo, como César ou Napoleão, ou por um grupo político, como Jacobinos ou os bolcheviques, ou ainda por uma classe inteira, conforme a concepção marxista do Estado, definida como uma ditadura da burguesia ou do proletariado, não altera nada quanto à natureza do governo ditatorial como governo no qual o homem ou os homens se contrapõem à supremacia das leis transmitidas. A conclusão de Bobbio é a de que o que pode mudar é o seu significado axiológico, valorativo, geralmente positivo com respeito à ditadura comissária, sendo ora positivo, ora negativo com respeito à ditadura constituinte, segundo as diversas interpretações, mas ressalvando-se que, na linguagem do marxismo, a ditadura da burguesia é a realidade a ser combatida, enquanto a ditadura do proletariado o ideal a ser perseguido. Porém, Bobbio lembra que não é menos frequente, nem historicamente menos fundada, a associação entre cesarismo e ditadura, atinada por Franz Neumann, que fala da ditadura cesarista como de uma espécie de ditadura e apresenta como exemplo o insólito e efêmero governo de Nicola de Irienço, definida como uma das ditaduras cesaristas mais fascinantes. Percebe-se, nesse estudo que eu tentei formular aqui, a respeito do tema da ditadura no pensamento de Norberto Bobbio, que, ainda que de forma dispersa em vários textos de natureza diferentes, o autor possuía o claro intento de apresentar um estudo geral da ditadura, analisando mais sua forma geral que os casos específicos, ressaltando a distinção entre a forma antiga e a forma moderna da ditadura, a antítese entre democracia e ditadura, a importante teoria chimitiana da ditadura, a relação entre o sentido geral de ditadura pregoado pelo marxismo e o sentido mais específico de ditadura pregoado pelo liberalismo, e, por fim, a relação entre ditadura e o governo dos homens por oposição ao governo das leis ao qual pertence a democracia, apresentando uma grande contribuição ao estudo das formas desnômicas de governo, entre as quais se encontra a ditadura, especialmente a ditadura moderna. De forma geral, meus amigos, esse é o trabalho que eu apresentei. Muito obrigado. Obrigado, professor Rafael Salatini. Bom, como eu sou o último a falar no evento, eu considero isso uma tarefa mais fácil, porque, digamos, comparado a tudo aquilo que eu venho a apresentar a todos vocês, a esperança do término sempre será maior. Então, eu tenho essa facilidade, digamos assim, do diálogo com vocês. eu queria, claro, antes de tudo, agradecer muitíssimo o convite do Instituto Norberto Bobbio e a possibilidade de estar aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Cumprimentar muitíssimo o doutor Celso Asi, os professores César, Marcelo, pelo trabalho maravilhoso que fazem no Instituto. e dizer da minha satisfação de poder estar aqui hoje nesse evento e poder ter ouvido o Mário Lozano, o professor Celso Laffer, a professora Elza Boathe, enfim, todos aqueles que me precederam, o professor Salatini, o Marcelo, enfim, todos os amigos e especialistas que me precederam. Eu faço uma observação especial, porque eu acho que sempre é necessário fazer isso, acho que nunca é suficiente ao fato de ter tido o privilégio novamente de ouvir o professor Celso Laffer, que foi meu professor na graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e a quem eu devo a inspiração para que eu prosseguisse meus estudos lá na Faculdade de História, da Faculdade de Filosofia e depois o meu doutorado em Filosofia na Universidade. Não apenas o conteúdo das aulas do professor Laffer sempre foi extraordinário, inspirador, mas também a forma como ele se dirigia aos alunos e essa permanência dessa diplomacia, desse modo tão elegante de se expressar e que era efetivamente e aí continua sendo apaixonante. Então, eu gosto sempre de salientar isso e gostaria de comunicar a todos que a Academia Paulista de Direito fará uma homenagem especial ao professor Celso Laffer e, nesse caso, não apenas vinculado a essa trajetória extraordinária do professor Celso Laffer, mas também pelo fato da sua ligação importante com a ideia, defesa e a construção dos direitos humanos tão importante hoje em dia, a recuperação disso. Bom, dito isso, eu quero conversar com vocês sem ler o texto que eu escrevi, porque essa foi já uma tarefa pesada e de esforço assim, hercúleo que se dedicou o Rafael. Eu vou falar muito brevemente, vou resumir um pouquinho a minha exposição e falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do poder. E a minha intenção é não analisar o pensamento do Bob, porque eu acho que já foi elucidado muito durante o evento, mas tentar trazer algumas ideias que permitam estabelecer um diálogo com ele, assim como um diálogo com todos os pensadores que eu vou chamar aqui com uma certa liberdade de pensadores clássicos, porque nós estamos hoje necessitando muito voltar a eles e dialogar novamente com esses pensadores. Isso porque, e eu vou justificar essa minha hipótese aqui, que é a seguinte, nós vivemos hoje numa época, numa era de diversidade extrema e de absoluta fragmentação. Isso significa que nós estamos vivendo um intenso conflito social, um intenso dissenso, e que existe efetivamente uma desconfiança social com relação a ideias, todas as ideias que signifiquem uma certa unificação de pensamento, unificação de conhecimento, unificação de ação e assim por diante. Toda uma desconfiança com relação à ideia de unidade. e isso leva efetivamente à desconfiança das ideias dos regimes políticos, mas sobretudo da ideia de democracia e da prática da democracia e na sua forma representativa especialmente. Nós já vivemos outras épocas parecidas com essa. A época, por exemplo, que precedeu a Primeira Guerra, a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, foi uma época efetivamente em que isso tudo se manifestou de forma muito parecida com a forma como está se manifestando hoje. E, sob a capa hoje de um libertarianismo, digamos assim, absoluto, a ideia, digamos assim, de se difunde, a ideia difusa ou a imagem difusa no campo social é a imagem de que tudo é possível. E o termo possível, então, nos remete a ideia de poder. Se tudo é possível, então, o poder, nessa visão, estaria em todo lugar. E não é à toa que o discurso predominante, sobretudo na esfera internacional, no foro internacional que tenho frequentado com muita intensidade desde 2009, o discurso predominante é o discurso do empoderamento. do empoderamento. E eu gostaria, na verdade, a partir dessa hipótese que eu formulei a vocês de uma forma muito resumida, eu gostaria de justamente estabelecer um contraponto a essa ideia do poder difuso e do empoderamento. Com todo o respeito aos formuladores dessa ideia, um deles é justamente um brasileiro, que foi o Paulo Freire. Mas eu gostaria de me contrapor um pouquinho, voltando um pouquinho à discussão dos clássicos. E, para isso, eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre o poder e o direito e vou tentar trazer... Me permitam dizer assim, vocês, embora aqui na plateia estejam pessoas... Nossa, eu tenho um respeito enorme, mas eu vou dizer vocês, porque para mim é mais fácil, eu me sinto mais à vontade usando, digamos assim, essa comunicação informal. Mas eu vou tentar trazer para vocês uma ideia do poder que, de certa forma, ficou um pouco escondida na evolução das ideias da filosofia política, da ciência política e assim por diante. E, nisso, eu estabeleço aqui um pequeno diálogo com o Bobio, mas eu não sou a figura capaz de falar pelo Bobio. Há aqui, evidentemente, aqueles que falarão melhor do que eu a respeito do seu trabalho. E, portanto, a minha proposição é justamente do início desse diálogo. Mas essa ideia que ficou esquecida, ficou invisível, digamos assim, na evolução, ela está presente em vários autores que compuseram, digamos assim, o nosso vocabulário da política, que compuseram o nosso léxico da política, a linguagem que usamos na política, mas foi esquecida, foi, digamos assim, por alguma razão, ela foi deixada de lado. Então, eu quero começar justamente com uma citação kelseniana que eu devo aos meus estudos de Kelsen. A professora Elza conhece isso porque ela participou da minha banca quando eu me tornei professor da Unesp, não é, professora Elza? E, muito bondosa, foi o dia que eu a conheci, ela acabou me aprovando, não sei porquê, porque foi um equívoco, um dos equívocos da professora Elza, entre tantos acertos, um equívoco pelo menos. Mas eu vou começar aqui com uma citação que eu devo ao professor Mário Lozano, há muito tempo uma leitura de Kelsen, que é a citação em que o Kelsen, em 1926, essa expressão do Kelsen, ela vai voltar em várias das suas obras, mas ela começa em 1926, até onde eu pude aprender, em que ele diz o seguinte, de uma forma muito provocadora, ele diz assim, a questão que visa o direito natural é a eterna questão do que está só ou por trás do direito positivo. E quem procura a resposta encontra, diz ele, e ele diz assim, e eu temo, ele que vai encontrar, e quem procura essa resposta vai encontrar não a verdade absoluta de uma metafísica, nem a justiça absoluta de uma lei natural, ou do direito natural. quem levanta o véu e não fecha os olhos, depara-se e olha fixamente para a cabeça da górgona, da medusa, a górgona do poder. Ou seja, nessa concepção kelseniana, o direito seria como que uma proteção em relação à expressão do poder. e ao levantar o véu do direito, ao retirar essa cobertura, essa proteção, o que se encontra é a figura da górgona, a figura da medusa. E ao olhar fixamente para a medusa, o que ocorre com aquela pessoa que olha para a medusa é a paralisação, quer dizer, é a morte no sentido de se tornar petrificada. E esse é o grande, digamos assim, medo, o kelseniano, em 1926, com toda certeza, é possível prever, assim como na literatura também isso já se apresentava, como, por exemplo, o professor Roberto Schwartz tantas vezes elucidou, mas na literatura já se apresentava um certo clima de que a Europa viveria a onda devastadora do totalitarismo. E, portanto, em 1926, já intuitivamente o receio kelseniano é exatamente esse. Mas eu vou me socorrer aqui de um autor, um outro autor, mas um literato, para responder um pouquinho a esse temor kelseniano, e esse autor é Ítalo Calvino. Ítalo Calvino, quando ele examina num texto extremamente bonito, que corresponde a palestras que ele daria na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, ele nos diz que a história da Medusa não termina com a petrificação, e não termina com a sua derrota por Perseu. como se sabe, Perseu é o herói da mitologia grega, que usava sandálias aladas. E Perseu, ele consegue vencer a Medusa, de que forma? Ele consegue vencer a Medusa não olhando diretamente para a Medusa, mas olhando para o seu reflexo em seu escudo. e ao olhar para o reflexo ele consegue então decepar a Medusa, a cabeça da Medusa, e ele então recolhe a cabeça da Medusa e a guarda de uma forma muito delicada, aliás, a descrição de Ovidio desse processo é muito interessante, mas aí não termina a história da Medusa, porque do sangue da Medusa, desse corte, surge o cavalo Pegasus, o cavalo alado, e Pegasus ele salta e ao dar um coice num monte cujo nome agora eu esqueci, mas muitos dos conhecedores da literatura clássica vão se lembrar, ele faz jorrar então uma fonte d'água que vai alimentar as musas, isso é muito importante, vai alimentar as musas, certo? As musas que inspiraram toda uma sequência desde a antiguidade da poesia e inspiraram sobretudo também a filosofia, por exemplo, Montesquieu, em uma determinada passagem do Espírito das Leis, ele refere esse mito, ele refere essa passagem e assim por diante. ou seja, da violência do poder, da violência da expressão do poder, surge a possibilidade de vida. Eu estou referindo isso justamente para expressar uma contraposição a esses temores que eu apresentei na hipótese inicial e expressar uma resposta a esse temor que é o seniano. Nós vivemos efetivamente uma época em que o poder tem se expressado de uma forma incontrolada e ao se expressar de uma forma incontrolada ele nos paralisa, paralisa o nosso discurso. Nós estamos vivendo uma época, não é apenas do Brasil que nós vivemos essa época de contraposições sem solução, quer dizer, contraposições de ideias, imagens, argumentos e assim por diante que não encontram uma solução no discurso que é um discurso desconfiado do discurso da unidade. Se você não consegue resolver um diálogo, se você não consegue resolver o conflito entre uma tese e a sua antítese, você então prossegue indefinidamente na fragmentação, você não retorna efetivamente a esse estágio de unidade. E isso é inquietante porque toda a filosofia política, desde Aristóteles, o professor Salatini referiu por exemplo o termo despótico, que é um termo que nós devemos a Aristóteles, a sua abordagem inicial, a sua abertura da análise da política, em que Aristóteles faz uma distinção clara entre o mundo público e o mundo privado. todas essas análises estão bem compreendidas pela professora Hanna Arendt, cujo conhecimento e difusão no Brasil nós devemos ao professor Laffer, mas Aristóteles faz uma distinção clara entre o mundo público e o espaço público e o espaço privado, ao examinar exatamente as expressões de poder, fazer uma distinção das expressões de poder nesse mundo privado e no mundo público. no mundo privado o poder se manifesta duplamente e no mundo público o poder também se manifesta duplamente. No mundo privado o poder é o economicos ou é despoticos, enquanto que no mundo público o poder é bacillicos ou politicos. E a análise de Aristóteles vai se voltar especificamente nessa obra à ideia do poder político precisamente. muito embora Bob fale das formas de governo e o acompanhamento desse curso, é um curso dado na década de 70, o acompanhamento é exatamente da análise de vários autores a respeito da distinção das formas de governo, é bom sempre lembrar que, do ponto de vista da antiguidade, mesmo dos filósofos da antiguidade, todos eles, quase todos eles unanimidade, quase uma unanimidade, dá para se contar nos dedos de uma mão aqueles que, os pensadores antigos que não eram favoráveis à democracia, mas todos eles contrários à democracia, mas é muito claro no pensamento desses autores, mesmo sendo eles adversários da democracia, é muito claro que o único regime político mesmo existente, o único regime que pode ser chamado de político é o da democracia, os outros regimes são formas de governo, tanto é que, por exemplo, Platão, quando ele vai definir os princípios da oligarquia e da democracia, ele diz, a oligarquia, o seu princípio é a riqueza, da democracia, o seu princípio é a liberdade e da tirania, o terceiro regime, o seu princípio é a violência. Então, vejam, o único desses três, o único dessas três formas que especificamente refere à política, ou seja, a possibilidade de agir, a possibilidade de agir em comum é a democracia, porque o seu princípio é a liberdade, os outros não. Não é possível pensar na ação comum a partir da ideia de violência, não é possível pensar em projetos comuns a partir da violência, não é possível pensar em projetos comuns, na ação comum a partir da ideia de riqueza como na oligarquia e na tirania. Então, a ideia, digamos assim, do poder se exprime a partir dessa divisão, que começa em Aristóteles, mas ela vai seguir durante todo o curso da construção da política, da antiguidade à modernidade, ela vai seguir, digamos assim, um percurso que vai distinguir outros dois espaços que para mim são fundamentais. Um dos espaços é esse que está muito claro na análise de Bobbio, a partir de Kelsen e assim por diante, em que o poder está, por exemplo, no próprio, num texto muito importante de Walter Benjamin, em que ele faz, ele explora o conceito de Gewalt, ou seja, poder-violência, mas ele está nesse percurso, por um lado, quer dizer, fazendo acento, quer dizer, acentuando a questão do poder como ação, o poder como agir, o poder como influenciar a ação de outros, o poder como gerar alguma coisa, o poder como dínamo, o poder como um motor de gerar movimento no interior da sociedade, mas há uma outra concepção, que é essa que eu quero salientar junto com vocês, que é a concepção do poder, que não é o poder dínamo, não é o poder ação, mas é o poder oposto à ação. E esse poder não se chama reação, esse poder se chama paixão. A palavra, o termo, que é antinômico à ação, é paixão. e o autor, que é um autor da minha predileção, o Marcelo sabe disso, porque participou do lançamento do livro num debate que fizemos muito interessante lá em São Paulo, o autor que trabalha essa ideia do poder vinculado, não à ação, mas vinculado à paixão, é Montesquieu. E é extremamente rica a análise de Montesquieu, e ela pode ser recuperada aqui nesse diálogo, que eu acho que isso é importante, exatamente para contrapor esse discurso e essa, digamos assim, essa prática social do empoderamento, esse discurso e essa prática social da difusão do poder como sendo o poder aquele que vai trazer solução para os conflitos contemporâneos. eu estive, eu estou voltando agora, estou até com a minha cabeça meio perdida aqui, não sei se o meu discurso está indo bem, mas eu estive durante quase quatro meses no Sudeste Asiático e a minha missão dentro do Sudeste Asiático foi visitar regiões de conflito, conflito interno dos países, porque toda, sabem que toda a questão dos conflitos internacionais, ela foi depois da ordenação, depois da constituição da ordem posterior à Segunda Guerra Mundial, da Organização das Nações Unidas, etc., etc., ela foi aos pouquinhos desaparecendo como conflito entre estados e ela foi se internalizando, os conflitos se domesticaram, houve uma domesticação dos conflitos, houve uma internalização dos conflitos no interior, portanto, dos países e esses conflitos no interior dos países se expressam de várias formas que muitas vezes nós nem conseguimos nos entender, visitando regiões em que ainda a religião é um termo extremamente importante e vinculado à vida social, que impede as pessoas de enxergarem determinados benefícios, em determinados bens, em determinadas práticas, etc., 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 mas esses conflitos que têm a ver muito com a ideia de identidade, esses conflitos que têm a ver com problemas culturais, com definições culturais que são difíceis de se compreender de fora, mas, aos pouquinhos, conversando com as pessoas, com os atores do conflito e assim por diante, a gente vai começando a elucidar, mas todos eles, de certa forma, eles encontram um obstáculo, claro, quando a questão fundamental é a busca desse poder que é o poder-ação. Então, eu quero contrapor essa ideia do poder-ação à concepção do Montesquieu, da qual eu vou falar muito rapidamente, porque, enfim, nós temos aqui não muito tempo para conversar, mas a gente pode, se fizerem perguntas, eu gostaria de elucidar isso. Quando Montesquieu fala do poder político, quando ele fala dos regimes políticos, ele, claro, ele presta tributo a uma tradição que refere à natureza dos regimes políticos, ao dizer que os regimes políticos podem ser definidos pelo número das pessoas que participam da constituição no poder, mas ele diz que essa questão da natureza dos regimes políticos ou da sua estrutura, digamos assim, é uma questão menor, desimportante. O que é mais importante para compreender os regimes políticos é o princípio que inspira a vida no interior desses princípios. Portanto, é o princípio de poder, ou seja, é o poder, aquilo que lhes dá uma dinamicidade, aquilo que lhes dá movimento, aquilo que faz com que eles existam e permaneçam como determinados regimes. E, ao definir esses regimes, ele utiliza termos que são termos das paixões, são termos que referem paixões. Ele não refere a ações humanas especificamente, não refere à necessidade de empoderamento especificamente, não, pelo contrário. A ideia de Montesquieu, como é a ideia que está vinculada a essa tradição que eu estou referindo e que nós consideramos hoje como ultrapassada, porque é uma ideia ligada à ideia de moderação, moderação do poder, na verdade, é uma ideia que acabou sendo perdida. Ela não foi recuperada no processo pós-revolucionário, pós-revoluções inglesas, pós-revoluções inglesas, francesas, etc. Essas ideias de Montesquieu ficaram perdidas. O que se recuperou do pensamento de Montesquieu é muito pobre diante da riqueza do que ele ofereceu e, assim como também, eu estou falando do Montesquieu, mas é claro que nós podemos falar de muitos outros autores cujas ideias ficaram esquecidas nesse processo de formação. E, no caso específico do Montesquieu, quando ele refere, portanto, os princípios que fundam os regimes políticos, ele faz uma distinção entre o despotismo, em que o princípio que o anima, o princípio que o explica e anima é o medo, em relação à monarquia, em que o princípio que a anima e explica é a honra, certo? A paixão, a paixão, que é a honra, a paixão, o medo, e a república, em que o princípio que a anima é a virtude. Ele faz uma distinção entre a república democrática e aristocrática, mas eu não vou entrar nisso aqui, eu quero só me ater muito rapidamente nessa distinção que ele faz entre os regimes a partir da ideia das paixões. Quando ele diz paixões, ele não está, portanto, referindo, como na antiguidade, havia os tratados antigos, por exemplo, o Xenofonte da tirania, em que ele define a tirania a partir da ideia de medo. Mas o medo para a Xenofonte não é o medo do tirano, quer dizer, o medo que as pessoas têm do tirano. O medo para a Xenofonte é o medo que está íncito no tirano, é o medo que explica a figura do tirano, ou seja, ele refere a ideia de medo na antiguidade a partir de alguma coisa que faz parte daquele que exerce o poder. O medo em Montesquieu é o medo daqueles que não exercem o poder. Ou seja, Montesquieu faz entrar, de certa forma, na esfera do pensamento político, a ideia daqueles que não exercem esse poder, ação, mas aqueles que sofrem o poder. A ideia de paixão é justamente o sofrer uma ação. Bom, daí ele fala sobre a democracia e a aristocracia, portanto, a república, dizendo que a sua explicação estaria na virtude, na paixão chamada virtude, a virtude que é uma paixão de contenção. Não é uma paixão de expressão livre, mas é uma paixão de contenção. Homens que se contém, homens e mulheres que se contém no desejo que teriam de alcançar os bens da existência e eles, então, se conformam aos bens que possuem, se satisfazem com os bens que possuem na ideia da frugalidade e, sobretudo, enxergam nas demais pessoas que compõem a sociedade política como pessoas iguais e, portanto, também se contém na ideia de igualdade, ou seja, na impossibilidade de superação, na impossibilidade de buscar algo que crie distinção, que distinga uma pessoa de outra. Mas, para Montesquieu, nessa visão tradicional, o regime, nessa interpretação tradicional da sua obra, o regime que seria de sua preferência, eu discuto isso, digo que há um quarto regime que é de preferência do Montesquieu, mas eu não vou entrar na minha interpretação do Montesquieu, vou falar um pouco mais dessa interpretação tradicional, que inclusive está no próprio Bob, mas o regime de preferência é o da monarquia. Por quê? Porque na monarquia existe a paixão da honra. E qual é a ideia que anima Montesquieu na ideia de honra? A ideia que anima Montesquieu é exatamente a capacidade de os homens e as mulheres, aliás, é importante a ideia das mulheres porque Montesquieu diz o seguinte, num outro texto muito importante, que não é esse do Espírito das Leis que eu estou citando, ele diz o seguinte, que tudo está interligado, a submissão das mulheres e a república, e a libertação das mulheres e a monarquia. Por que ele refere especificamente essa ideia da libertação das mulheres e por que ele valoriza a questão da honra? Porque é exatamente a honra que permite a expressão dos desejos. A honra é o preconceito de sua própria condição. A honra é o que leva os homens e as mulheres a terem ambição. A honra é que leva os homens e as mulheres a buscarem se distinguir umas dos outros, a busca da distinção, a busca, portanto, de um espaço que corresponde efetivamente aos seus desejos. Ora, no que isso, essa visão do Montesquieu, se distingue daquela visão inicial que eu apresentei a vocês como um diagnóstico, digamos assim, muito breve da sociedade nossa contemporânea? Isso se distingue na medida em que, para Montesquieu, só isso não basta. Não basta apenas a expressão do desejo de distinção. não basta apenas o desejo de ser idêntico em relação aos outros, o desejo, portanto, de ser diferente. Não. É preciso que haja a unificação da sociedade política e a unificação da sociedade política somente pode acontecer se esse desejo for contido por instrumentos políticos, for contido por meio por meio de instrumentos que estão no interior da sociedade e que geram, digamos assim, essa possibilidade de contenção. Daí, a sua imaginação de que haveria a possibilidade de haver um poder que contivesse outros poderes, o poder que pudesse se contrapor aos outros poderes e assim por diante. a gente sabe que o poder ele está expresso em todas as sociedades humanas, mas é claro que de forma diferente. Algumas sociedades, como é o caso da nossa sociedade, o desenvolvimento da nossa sociedade, optaram por essa expressão do poder positivo, digamos assim, que é a ideia de poderação. Outras sociedades optaram pelo lado do poder negativo, ou seja, do poder contenção, que é justamente o que corresponde ao projeto de Montesquieu. Teoricamente, esse projeto teria sido contemplado nas constituições modernas, mas eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, porque eu tenho a impressão de que as constituições modernas acabaram apenas preservando uma imagem formal da ideia da separação de poderes, a partir de uma visão equivocada dos revolucionários americanos, da Constituição americana, mas não se ativeram a essa ideia, digamos assim, do Montesquieu, essa ideia, a força do Montesquieu que permite essa contraposição. Bom, dito isso, acho que o meu tempo está praticamente esgotado. Eu proponho essas ideias como uma forma de diálogo, com o pensamento de Bob, que é um pensamento extremamente rico, nós somos incapazes de aprender na sua evolução o pensamento bobiano, e confesso a minha incapacidade, sobretudo, minha incapacidade de aprender na sua riqueza, na sua divícia, toda essa... mas eu gostaria de deixar essas ideias como uma proposição de um diálogo que nós possamos empreender, um diálogo que permita a recuperação dessas ideias porque nós estamos, digamos, realmente carentes da reconstrução da ideia de unidade, da unidade da sociedade política. Viver na fragmentação, viver da diversidade não basta, não é possível, porque nós vamos, digamos assim, caminhar claramente para uma separação cada vez maior, uma fragmentação cada vez maior e a destruição da ideia de sociedade política, a ideia da possibilidade de nós discutirmos e engendrarmos juntos o nosso destino comum. Obrigado. Obrigado. Por conta do adiantado da hora, não será possível a abertura para perguntas. Agradecemos muito a colaboração dos senhores, agradecemos a participação de todos os convidados, de todas as pessoas que nos prestigiaram, bem como a parceria do Instituto Norberto Bob e seus representantes. Damos por encerrado o evento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.